Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre fecundação. Então, antes de falar de fecundação, nós vamos falar sobre reprodução. O que é reprodução? É produzir, eu produzo e depois, a partir do momento que eu faço novas cópias, eu estou reproduzindo. Então, a reprodução pode ocorrer de duas formas, assexuada e assexuada. A assexuada é quando não ocorre troca de gametas ou troca de material genético. Eu preciso de um único indivíduo. Por exemplo, o que acontece nas bactérias. Observem aqui nessa primeira imagem. Eu tenho uma única bactéria, o material genético vai se duplicar e eu vou transformar em dois indivíduos. E assexuada, ocorre o encontro desses gametas, uma troca de material genético. Para isso, eu preciso de dois indivíduos. Um que produz gametas masculinos e outro que produz gametas femininos. Um exemplo é o nosso caso nos seres humanos. Observem nessa segunda imagem que eu tenho um gameta masculino, ele está entrando no gameta feminino, que seria o óvulo. Então, os espermatozoides, o gameta masculino e o óvulo, o gameta feminino. Então, ocorre essa troca de gametas, troca de material genético. Tá. Agora, o que é fecundação? Fecundação é a união, é o encontro desses gametas. Então, um gameta masculino se encontra com o feminino. A partir desse momento, ocorre uma fecundação. Ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma fecundação cruzada ou uma autofecundação. Fecundação cruzada é quando eu tenho um indivíduo que produz o gameta masculino e o outro indivíduo que produz gameta feminino e eles se cruzam. Eles se encontram e formam um indivíduo. A autofecundação, auto, significa próprio. Ou seja, o que acontece? Eu tenho um único indivíduo e ele produz tanto gametas masculinos quanto femininos. E o gameta masculino acaba se encontrando com o gameta feminino no próprio indivíduo. Olha, observem aqui nos exemplos da imagem. Esse em amarelinho, na primeira imagem, é o grão de pólen produzido no indivíduo. Ele vai se encontrar com o feminino de uma outra flor. Então, vai gerar um novo indivíduo. É fecundação cruzada. Nessa segunda imagem, eu tenho o que? O grão de pólen, que é o gameta masculino, da própria flor se encontra com o gameta feminino. Então, ocorre a autofecundação. A fecundação, ela pode ser externa quando ela ocorre fora do corpo. O encontro dos gametas ocorre fora do corpo. É o que acontece, por exemplo, nos sapos, em peixes. A fêmea produz os gametas femininos e o macho produz os gametas masculinos. E eles vão se encontrar fora do corpo. E a fecundação interna é quando ocorre dentro do corpo, geralmente, da fêmea. O que acontece? A fêmea produz o gameta feminino e o macho coloca dentro do corpo o gameta masculino. Então, ocorre dentro do corpo do animal. Todo o processo do corpo do indivíduo produz energia. Então, quanto mais gametas eu tenho que produzir, mais energia eu gasto. Então, observem aqui, nesse primeiro exemplo das tartaruguinhas. Eu tenho uma fecundação interna. Para a fecundação interna, eu preciso de menos gametas. Então, eu tenho menor custo energético. Na fecundação externa, eu preciso de muitos gametas para que ocorra a chance dessa reprodução. Então, tem um maior custo energético. Quanto ao local do desenvolvimento desse indivíduo, os animais podem ser ovíparos quando eles botam ovos. Então, ele botou o ovo e dentro do ovo tem todos os nutrientes que esse indivíduo precisa para se produzir. É o que acontece, por exemplo, nas aves, nos insetos, no ornitorrinco, por exemplo. Eles botam ovos e toda a energia que eles precisam para se desenvolver está lá dentro do ovo. Os animais podem ser ovos vivíparos. Como assim? Eu tenho um ovo. Então, todo o nutriente que eu preciso para desenvolver encontra dentro do ovo. Só que, em vez de eu colocar esse ovo fora do corpo, o ovo fica armazenado dentro da barriga do indivíduo. A mãe dá energia para esse embriãozinho? Não. Toda a energia que ele precisa para se desenvolver está dentro do ovo. Apenas ela tem um local mais seguro. Olha o exemplo de répteis, peixes, algumas cobras. Então, a fêmea fica com o ovinho, ela produz o ovo, mas em vez de botar para fora, o ovo fica dentro da barriga. Quando está perto de nascer, o ovo eclode dentro da barriga e ela solta lá os bichinhos. E os animais podem ser também vivíparos. Ou seja, o embriãozinho depende da mãe para se desenvolver. É o que acontece no caso dos seres humanos. Eu tenho um feto e todo o indivíduo, todo o nutriente que esse embriãozinho precisa para se desenvolver, ele pega da energia da mãe. Depende diretamente da mãe para a nutrição. Os cuidados parentais, após a cópula, eles têm estratégias para aumentar a sobrevivência, como alimentação e ficam cuidando até o desenvolvimento para que ele consiga ter autonomia. E também tem estratégias reprodutivas. Olha, eu posso investir numa prole muito numerosa e sem cuidado parental. Então, eu produzo muitos indivíduos e não cuido. Então, a chance de ficar adulto são poucos. Mas eu também posso investir numa prole menos numerosa. Eu tenho poucos filhos, mas muito cuidado parental. Aumenta a chance de sobrevivência também. Nesse vídeo, nós falamos sobre fecundação. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Tchau! 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 Tchau!